Proprietários de veículos elétricos podem participar de um projeto de pesquisa e inovação em recarga rápida, testando um novo modelo de carregador. A ideia é garantir que a tecnologia seja ainda mais eficiente e segura para todos os modelos de carros elétricos. Este já é o quinto carro elétrico de Zeno. O empresário comprou o primeiro em 2020 e não pretende voltar a usar veículos de combustão. Ele converte a maior parte da energia armazenada na bateria efetivamente em movimento. Então é um prazer de dirigir completamente diferente de você dirigir um carro tradicional. Sem contar a questão da sustentabilidade, a maior parte dos abastecimentos, digamos assim, as recargas que eu fiz é com energia fotovoltaica, energia limpa. Então tem um apelo da sustentabilidade também. A tecnologia nos carros elétricos evoluiu. Agora é preciso avançar também a tecnologia dos postos de abastecimento. O Lactec está realizando uma pesquisa para avaliar um novo projeto, que promete abastecer os veículos com mais eficiência e controle. Como entusiasta da tecnologia, Zeno participou da pesquisa. Para ele, as redes de abastecimento ainda precisam evoluir. Dependendo do teu planejamento também, você vai pegar fila. Então, dependendo do trecho que você vai fazer, isso vai ser relativamente comum. O que pode variar de um local para outro, que existem ainda alguns que a recarga é gratuita e, obviamente, os veículos vão se concentrar lá. O novo modelo de carregador desenvolvido pelo Lactec permite o controle da recarga a partir do posto e oferece mais informações ao consumidor. Para participar da pesquisa, é preciso agendar um horário para o abastecimento. A recarga é gratuita. A partir disso, a gente recebe essa pessoa. Ela pode acompanhar o teste também com a gente, se ela preferir. E a gente realiza todo o processo de recarga e entrega o veículo novamente 100% carregado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.